O clássico Palmeiras-São Paulo foi marcado por confusão no final do jogo e teve troca de socos antes da possível revanche. E sem ambos avançarem na Libertadores, vai ter outro clássico agora pela Libertadores. Ninguém segura esses dois. Os comentaristas do Esporte TV analisam o jogo quente entre Palmeiras 2-São Paulo 1. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Vamos para o vídeo. O jogo foi tão maior que a gente nem falou do pênalti. O Luciano também tomou o primeiro amarelo, que eu discordo, na comemoração, que ele faz uma coisa e chuta a bandeira, como o Rafael Veiga faz isso sempre. O PC vai explicar do ponto de vista da regra, não é a primeira vez que o Luciano leva cartão por fazer essa comemoração no campo do adversário, já levou também Itaquera. Ele já sabe que ele vai tomar uma carta. Ele já sabe, cara. A gente pode achar um absurdo que o jogador leve cartão nessa circunstância. A gente tem a sensação que o Rafael Claus apita todos os clássicos São Paulo e Palmeiras, desde que eu era setorista do Palmeiras. Com certeza ele deve ser o árbitro que mais apitou esse clássico aí de recente, porque toda hora ele apitou. O tipo do lance do jogo, mano. E aí, gente, assim, no fim da partida o clima esquenta muito. Muito, muito. Desproporcional, né? Desproporcional, também acho. Sou obrigado a dizer que isso é Palmeiras e São Paulo, infelizmente. Essas cenas, elas têm marcado esse clássico, já não é de hoje. Não é de hoje que se diz que Palmeiras e Corinthians são rivais, Palmeiras e São Paulo são inimigos. Tem uma carga sanguínea nesse jogo, de bastidor, de diretoria. Faz tempo, né? Faz tempo, que não é de hoje. Porque, assim, realmente, há um respeito em Corinthians e Palmeiras, por exemplo, que vira ódio em Palmeiras e São Paulo, cara. É um negócio sanguíneo mesmo, assim. Acusação de bastidor, das diretorias, questões, assim, muito pequenas de ser de sala de entrevista, não ser de sala de entrevista. E, cara, isso passa muito para o campo. Não é de hoje. Desde que eu trabalho com futebol, São Paulo e Palmeiras têm proporcionado cenas horríveis por causa do ódio. E eles podem se enfrentar na Libertadores. Se os dois passarem, eles podem se enfrentar. É por isso, por exemplo, a gente pode avaliar se foi certo, se foi errado. Mas é por isso que o Palmeiras optou ao final da partida e não permitiu que ninguém falasse. O Palmeiras não deu entrevista ontem ao final do jogo, porque o clima estava muito quente. E como eles vão se enfrentar na Libertadores, caso o Palmeiras passe, e caso o São Paulo passe, um jogo no Morumbi, um jogo no Alias, o Palmeiras deu uma segurada, assim, cara, ninguém fala. Ninguém fala porque o clima estava muito pesado mesmo ao final do jogo. Tanto que o Rafael Claus vai expulsar dois jogadores ao final da partida, por causa dessas confusões aí. Ele vai... Teve uma confusão com o auxiliar do Abel, não teve? Ele foi expulso durante o jogo. Ah, no intervalo. Ele foi expulso. O Abel tomou o amarelo, ele reclamou e ele tomou o vermelho. Esse é o Gandula. O Gandula... Começou com o Gandula. Por isso que eu falo que é desproporcional, porque começou com o Gandula. Uma discussão do Gandula com o jogador do São Paulo. E aí o Richard Hughes tira esse Gandula. Era para acabar ali. O Gandula foi uma loucura. O Luciano foi tomar satisfação com os jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo reagiram. Aí começou, cara. Virou uma coisa sem controle. Pois é. Que envolveu dirigentes. Olha, você tem aí o Rui Costa, dirigente do São Paulo. O Anderson Barros, dirigente do Palmeiras. Então envolveu dirigentes, envolveu jogadores. É o historiador do Palmeiras. Envolveu não. Envolveu um câmera nosso. Lá dentro a gente viu o que ele fez ali. Tentaram pegar o frente de um câmera nosso. Exatamente. Foi muito feio, cara. Foi muito feio o que aconteceu. E, infelizmente, tem sido assim em Palmeiras e São Paulo, cara. Tem sido... E ao final do jogo, o Klaus foi lá para o VAR, avaliar as imagens, dar a confusão e carregou na súmula. Daqui a pouco o PC conta para a gente. Uma troca de socos, eu acho que tem também, contou para ele depois na súmula. Aliás, súmula escrita à mão. Parabéns para a letra de Rafael Klaus, mas nota zero para o CBF. O sistema está fora há quase um mês e os árbitros não conseguem registrar online as súmulas. Então ele fez à mão lá a súmula e depois teve uma troca de socos lá dentro do túnel que terminou aí também com expulsão. O PC está pronto. Eu queria... Eu já queria entrar em arbitragem daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o PC. Ele pode entrar que nem Silvio Santos, é que a gente já está hoje. Eu quero entrar em arbitragem, cara. Eu quero saber se, por exemplo, ele viu... E esse jogo precisou muito, viu? Esse jogo teve muitos lances. Eu quero saber se ele viu muitos problemas na arbitragem. Você viu problemas nessa arbitragem? É. Nessa arbitragem? É. Nesse jogo, não? É. Eu vi. Você viu? Teve o lance da expulsão do Luciano. Para mim, o lance da expulsão do Luciano, o primeiro amarelo, eu acho, mas está na regra, mas eu acho um escândalo. Teve o lance do gol, que é no lado do Palmeiras, que para mim não... Verdade. Nenhum problema em relação ao Rafael. Teve também outro lance. Uma falta que é batida na mão do Luciano. E o Lucas dentro da área, exatamente, mas dentro da área que não foi visto. Então, teve bastantes lances aí, que na minha opinião, teve erro. E teve jogo? Teve jogo? Teve jogo também. É, porque a gente fala sempre disso aqui, às vezes encobre, né? Vamos dizer, um pouco tempo se teve futebol, mas pelo jeito teve jogo. Teve jogo, teve jogo, teve jogo, teve jogo. Ó, vou mostrar como é que as equipes foram escaladas e como os elencos foram trabalhados na partida de ontem. Voltando àquele papo inicial de que venceu quem estava mais inteiro. Então, o Palmeiras tinha um time mais inteiro. Se olha o Palmeiras, tem o Everton, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Vitor Reis. Tudo bem, Vitor Reis não é titular. O cara, o Paulista Zé Rafael, que foi expulso do jogo. Vitor Reis é titular, né? É titular, já. Acho que ele é mais titular do que o Gustavo Gomes. Lázaro, Rafael Veiga, Estevam, Flaco Gomes. Você vê que o Alíbal Moreno, né? Que vinha como titular absoluto. É o único que ficou no banco. É o único que o Palmeiras realmente... E ele mudou a zaga também, porque na Libertadores ele jogou com três zagueiros. O Caio Paulista ficou fora e, inclusive, questiona um pouco ele ter escolhido o outro lateral. Ele jogou com três zagueiros. Ele muda o sistema, né? Muda, muda. E na Libertadores, na quarta, ele jogou com o Gustavo Gomes, Vitor Reis e mais um zagueiro que eu não me lembro agora quem era o terceiro. O Murilo. Murilo, isso aí. Murilo não podia jogar o... Não, não. Estava suspenso. E aí vamos aos bancos. Ainda entraram no Palmeiras o Vanderlã, o Rony, o Rômulo, o Aníbal Moreno, o Felipe Anderson, o Maurício. Quatro titulares, né? Rony é titular, Aníbal Moreno é titular e Maurício é titular. Três titulares. E o Felipe Anderson também, que está começando, mas... Mas é considerado basicamente um titular, né? Desclaram dos dois lados, né? Ah, e no São Paulo. São Paulo entrou lá. A tropa entrou toda. Time bem mais inteiro. Time bem mais inteiro do que o rival. Cara, é isso. Ganharam os clássicos dos times que estavam inteiros. Eu acho. Eu acho que o trabalho que o Palmeiras fez não desistiu. O time buscou a vitória. O São Paulo tentou consertar isso no segundo tempo. Mas não deu tempo. Aí teve... Quando o São Paulo consegue equilibrar o jogo, o Luciano é expulso, faz o gol, recebe o amarelo. E logo em seguida, o Felipe Anderson faz a jogada em cima dele. Ele faz uma falta aí sim de amarelo. Aí o São Paulo com a menos, o Palmeiras foi pra cima. Mas foi na transpiração também. Jogadas não existiam. Era bola na área. E aí o Flaco Lopes foi feliz com a infelicidade do Rafael. O Rafael, ele avaliou o cruzamento do Rony, que dava tempo dele chegar. A bola não era tão balão. Porque normalmente pro goleiro sair naquela posição, a bola tem que estar bem alta. Fazendo uma trajetória alta pra dar tempo. E a trajetória não foi tão alta se for uma bola mais rápida. Com isso, o Flaco conseguiu ganhar. Um jogo de muitas confusões. Toda a vida tem confusão entre Palmeiras e São Paulo. Imagina pela Libertadores. Isso daí é uma prévia do que vai acontecer na Libertadores. Pode ter certeza. Deixe o seu joinha, o seu gostei e até o próximo vídeo.